Olha só esse Voyage, esse é um Voyage 92, fez do zero o motor, é o famoso tudo que dá, fez toda a pintura texturizada E tem dois volantes aqui, esse aqui é o seguinte cara, esse aqui era pro racing né, mas o 4 bolas não tem né cara Não tem, essa pintura eu fiquei impressionado, e quando eu rodo no turbo eu tenho umas 15 que eu coloco Ah que daí dá um grip melhor, cara esse carro precisa de um dono, ele achou o dono agora Para achar que foi pintado a parte de baixo? Foi, foi Olha só esse Voyage que eu trouxe aqui para o canal rapaziada, olha que incrível E ele é do Henrique Veige, tranquilo, beleza? Cara, não tinha como eu não trazer esse carro para o meu canal, tá bonito o teu projeto Tá lindo né, obrigado Fala teu Instagram para a galera que depois o vídeo já vai lá dar aquela moral Vocês seguem lá, arroba Henrique Cesar e arroba MRS Preparações Que é o preparador aí que trouxe essa joia aí Então ele que deixou desse jeito Bom, vamos falar logo do projeto sem enrolação porque eu acredito que a galera vai curtir muito Então me conta Henrique, Voyage que ano que é, como que está o tempo de projeto Então esse é um Voyage 92 né, o 4 Portas e era um sonho de criança A gente idealizou esse projeto e lá com a parceria lá do Salomão a gente encostou e fez do zero o motor Do zero? Do zero, do zero, do zero, tudo novo, bloco novo, é o famoso tudo que dá Porque a minha mulher não saiba disso né Ah, quando ela perguntar para eles, fala que foi barato né Ah, foi barato, foi barato e tal, né Ela vai ver a fatura do cartão, o que que é, não sei o que é turbo Não, não, não sei de nada Vai diluindo né, com todos os cartões aí, entendeu? Essa é a técnica aí Mas entregou um projeto bem bonito né Nossa, incrível O carro a gente cuida da estética, tem os detalhes normais né Normal, normal Mas o motor ficou sensacional É, tá lindo Ainda não estamos com pressão ainda né Ah, como que tá rotando hoje? Estamos nos primeiros 200km aí A gente tá com um motor forjado, um 1.9 agora né Andando aí com uns oito bicos aí, com injeção Uma Futec 450 Uma turbina .5048 Intercooler né Sim O destaque ficou na estética né Porque a gente fez Nossa, maravilhoso O Salomão caprichou e fez toda a pintura texturizada né Das peças, enfim Sim E acredito que quando rodar a inodina Vamos para uns 380 cavalos mais ou menos Nossa senhora, um carro perfeito de tudo daí né Dá pra acelerar bem né Dá, e vai ser um carro de evento Esse carro de evento é pra dar uma volta com as crianças no final de semana Tá certo, curtir né, também né E carro parado no conditório também Encontra né E vir para os encontros e em Santa Catarina tem bastante encontro Tem, tem, tem Quadrado tem encontro direto nas cidades Porque é uma época muito privilegiada de carro né Não vou dizer que a gente não vai dar uma puxadinha porque Ah não, porque não O carro tem que usar, tem que botar o caracol pra espirrar né Não, mas é um carrinho que ficou gostoso aí de andar no final de semana Com certeza É um sonho mesmo né cara Nossa, acho que de... Todo mundo que veio de baixo aí né cara Nossa, vai e faz Passa a passo aí Foram quase seis meses aí pra terminar né Foi um tempo menor mas o cofrinho, eu quebrei o cofrinho lá Exatamente, tudo que você fez antes a galera não vê Exato É isso, tem todo um... A batalha antes da vitória né cara É, exatamente E aí o interior a gente agora vai fazer a interna né Os bancos dele que já ficaram um tempo no sol do antigo dono ainda né Aham, e esse banco ele já foi reformado Já foi reformado né, enfim E aí a gente tá ali com o painel tentando estilizar uma mescla do moderno ali da Futec Sim Olha o golfinho Robocop ali que a gente colocou Nossa, esse é aquele duas caras Esse é duas caras, exato Nossa que lindo E tem dois volantes aqui Esse é o futuro Esse aqui era pro racing né Aham Mas o quatro bolas não tem né cara Não tem cara Quatro bolas é quatro bolas né É, é muito bonito cara E esse painel pra mim é o mais top que tem E a gente tem que deixar o mais original possível aí também né Sim, aham Um carro turbo a gente tenta não chamar tanta atenção É, exatamente Mas assim, não tem como não chamar atenção Porque o exterior dele tá muito maravilhoso né Essa pintura eu fiquei impressionado com a cor dela Porque ela, eu não sei nem dizer se é um vermelho Se é um bordô Ele é um vermelho A gente pegou a referência que parecia que era o Dakar né Aham Essa pintura não foi eu que fiz né Enfim, mas deve ter se usado alguma outra pigmentação Porque ele puxa pra um laranja assim né Isso, exatamente Conforme bate o sol ele sobe muito briga né E a noite ele dá um vermelhão Então assim, ele deu uma alternada né Legal As plaquinhas, a gente conseguiu fazer as plaquinhas do importado Aquelas menores né Ah, essa aqui Aham Isso Que lindo cara Poder encaixar nos consoles E aí os detalhezinhos né Detalhezinho, detalhe por detalhe Ó, quem não sabe a placa tradicional aqui É que não vai dar pra gente comparar Mas é bem maior né Sim, sim A placa aqui né Charme Aí assim, os detalhezinhos que quem conhece realmente sabe né Exato E pra gente faz diferença né Com certeza Olha aí pessoal E essa roda também né No projeto ficou Tudo A altura e a roda casou demais né A suspensão é toda até bom né Toda preparada Enfim Ela fixa É, tá fixa, exato Aham Né E a Essa rodinha da Summer a gente achou que ia encaixar bem pro projeto Não, com certeza Tá com tala 6 né Atrás E quando eu rodo no turbo eu tenho umas 15 que eu coloco Ah, que daí dá um grip melhor né Sim, sim Pra não enjoar da roda né Também é bom O bom é você ter dois jogos de roda né Não enjoa né Não, vai enjoar nunca Nunca Ó, um detalhezinho que eu vi do capô É que ele tá aqui por É Por amortecedor Por amortecedor né Isso É porque o varão do O varão aqui que segurava Ele ia ficar roçando lá no intercooler Aham Ia machucar o intercooler né Sim Então E também pra questão de manutenção Até estética né Nossa, esteticamente tudo fica bem melhor E é uma coisa que não é caro de fazer E usa toda a adaptação original do carro Tá vendo Sim, sim No parafuso original Aqui também a adaptação original Tá vendo Aham Não precisa fazer muita coisa Mas assim que Uma sacada que ajuda aí no projeto Com certeza E eu tô vendo também Já colocou uma barra de estabilização Já pra deixar Isso Barra superior Inferior Suporte de câmbio também né Ah, tem também na parte de baixo Porque assim Porque assim Esse carro pra andar vai né Agora pra parar E pra assim É Aqui Você tá usando ainda o freio original Como é que tá Eu tô usando o freio original Mas já tá no projeto Pra gente colocar aí o O freio de Santana Né Ventilado de Santana E provavelmente ali o cilindro da Kombi também né Que ele é um pouquinho mais reforçado Pra ajudar na A parar É que se andar tem que frear né Tem que frear O problema desse carro não é andar O problema é frear né Sim, exatamente E você tava me contando De onde você veio? Eu sou de Colombo Aqui do Paraná Né E a história do Voyage é engraçada Porque o meu primeiro carro foi o Voyage Ah é? E eu tive que vender o Voyage Pra poder comprar um carro Pra conseguir trabalhar Entendi E cara, tá ligado? Tu fica o coração completamente partido né Quando você vende um carro desse né Não, porque era o Provavelmente por ser teu primeiro carro Tem toda uma história com ele Exato E eu não Eu tentei procurar esse carro Pra comprar de novo mesmo Eu não achei Era um carro semelhante Porém verde né E aí quando veio a oportunidade Esse carro era do Amorimoto Ah é do Amorimoto? Era do Amorimoto Foi esse o japonês O japonês O japonês saiu com os carros abandonados lá Aí um dia ele falou Cara, esse carro precisa de um dono Aí ele achou o dono agora Que sorte cara Olha só que bacana Que história legal né pessoal E o quadrado Ele fica bonito Do jeito que você Se você for fazer aspirado Vai ficar bom Se for fazer turbo Vai ficar bom É um carro que Todos os estilos combinam né Exato É impressionante E um carinho Esse carrinho assim O menos é mais nele né Exatamente O menos é mais O menos é mais A gente tentou também Na estética aí Não ser tão agressivo Tanta cor Ficou monocromático Ali ficou bem bacana Aqui o para-choque Foi pintado a parte de baixo? Foi, foi Porque ele geralmente É da mesma cor de cima né Ele tenta na frente Como atrás lá Entendi E o retrovisor também né Aham Ah o retrovisor Também é de Isso Bacana Veja só galera É detalhezinho Que se a gente Não presta atenção Passa batido né Aham Bem Henrique Tenho que te agradecer Muito obrigado pelo vídeo Valeu agradeço Parabéns pelo projeto Parabéns pelo trabalho Do canal aí Ah valeu Tamo junto Fala de novo O canal É pra galera Ó galera Então faz o favor Deixa o like Já se inscreve no canal Se não for inscrito Eu vou deixar o link Do Instagram dele aqui Dele e do preparador Então termina de assistir Dá aquela moral Tá E não deixe de acompanhar o canal Pra eu trazer mais vídeos Como esse Porque o like de vocês E o comentário É o meu incentivo Beleza Então até o próximo vídeo Valeu